Olá amigos da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do antero.com.br E a Odebrecht vai fazendo vítimas em Mato Grosso. Já são 13 nomes de políticos de Mato Grosso envolvidos na lista da Odebrecht. O Valdebran Padilha, o aloprado do PT, esse aí foi um dos que comprou dossiê contra mim, contra a senadora Sérgio Cessarenco, que tentou comprar dossiê contra o senador José Serra e foi preso em Fragrante lá em São Paulo. O dinheiro, sabe-se agora, era dinheiro de propina, era dinheiro de corrupção, era dinheiro da Odebrecht. E esse Valdebran Padilha ainda está solto, andando pelas ruas de Cuiabá. Lúdio Cabral, mais uma vez, em função do Caixa 2, aparece em uma outra delação da Odebrecht. Até a eleição deste ano, o Lúdio Cabral era tido realmente como um potencial político extraordinário. E, de repente, a gente vê o nome do Lúdio Cabral envolvido na Sodoma e a gente vê o nome do Lúdio Cabral envolvido na Odebrecht. O senador Brairo Maggi, ele voltou a ser notícia nacional ontem, em dois sites importantes. O site O Estado de São Paulo revela que o ministro Brairo Maggi é um dos 20 que mais recebeu dinheiro da Odebrecht. Foram 12 milhões de propina. E o site G1, o site do jornal O Globo, publicou totalmente a declaração delatória do cidadão da Odebrecht, que fez a delação do Brairo Maggi. Me foge o nome aqui no momento, por isso não vou dizer. Mas isso tudo está, inclusive, no blog do Antero. Você pode acessar lá o blog do Antero e ver a matéria completa. E, lendo a matéria completa, como eu tive a oportunidade de ler ontem à noite, a gente percebe claramente o seguinte. Que o ministro Brairo Maggi, segundo o delator, recebeu 12 milhões de reais da Odebrecht. E recebeu 12 milhões de reais da Odebrecht com o compromisso de pagar 50 milhões para a empreiteira. E, na delação, o delator informa que a empreiteira só repassava a propina depois de receber do governo do Estado. Então, o governo do Estado, na gestão do Brairo Maggi, repassou 50 milhões para a empreiteira e teve de volta 12 milhões de reais. Que o delator fez questão de dizer que não era Caixa 2 coisa nenhuma. Era a propina que o governo recebeu por liberar um pagamento de 50 milhões. E, hoje, nós vamos ter aqui um momento especialíssimo do rádio, numa reportagem extraordinária do Paulo Coelho, que conseguiu uma entrevista exclusiva com o Brairo Maggi. E ele vai dar a versão dele, vai explicar, vai falar, mas a situação dele é muito desconfortável. E eu estou usando o termo desconfortável porque o presidente Michel Temer disse o seguinte, que ele não vai demitir ninguém até o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia. A partir do instante em que aceitar a denúncia, que o cidadão virá réu na Lava Jato, aí ele vai ter que ser demitido do Ministério. Mas o presidente Temer disse o seguinte, quem se sentir desconfortável pode sair. Pergunto eu daqui para o Brairo Maggi em Brasília, que não está me ouvindo, a não ser se estiver sintonizando aí o blog do Antero ou a capitalfmcuiabá.com.br. São os dois meios de ouvir em qualquer lugar do Brasil a Capital FM. Eu pergunto daqui para o Brairo lá. O Brairo não está desconfortável? Ele não vai pedir demissão ainda? Ele vai continuar no governo? Ele vai continuar possibilitando a ser olhado de que jeito pelos atores internacionais? Como é que o mundo fica olhando o nosso ministro da Agricultura quando ele senta, por exemplo, para negociar as questões do agronegócio lá na Rússia? Quando ele vai lá na China negociar as questões do agronegócio? Ali está o ministro da Agricultura do Brasil ou ali está um propineiro? A entrevista, a delação, melhor dizendo, não é entrevista. A delação detalhada, publicada no site do G1, mostra claramente o seguinte, que não era nem caixa dois, era propina mesmo. Que a Odebrecht só pagou os 12 milhões porque recebeu 50 milhões do governo Brairo Maggi.